dica que eu vou dar agora é sobre como você pega um vídeo normal tipo esse vídeo que eu fiz aqui da mesa de metalon e transformar ele no short que que eu vou fazer eu vou aqui no próprio youtube estúdio aqui eu tenho uma opção para fazer o download do vídeo agora sim aqui no próprio youtube você tem essa opção aqui de fazer o download do seu próprio vídeo e vou salvar o meu vídeo de chover a um dia na área de trabalho mesmo pronto aqui mesa de metalon agora eu quero transformar esse vídeo pra short bem fácil pelo menos o jeito que o uso né você pode usar como você achar melhor esse jeito que estou ensinando que algumas pessoas achavam que tinha que gravar pelo celular eu vou abrir que o outro programa que eu uso é o cadenlive o cadenlive é o seguinte quando eu jogo um vídeo para ele já sugere o formato do vídeo quando eu jogo o vídeo aqui ele já dá sugestão para mim usar naquele formato que tá no caso se eu jogar o vídeo que eu acabei de baixar que é o da mesa de metalon ele vai sugerir que é na horizontal aí o que que eu vou fazer eu vou pegar um vídeo na vertical vou colocar aqui e ele vai fazer o molde para o outro vídeo então vou tentar não complicar aqui deixa eu ver se eu encontro um vídeo que eu filmei eu vou procurar aqui só um minuto pronto eu tenho esse vídeo aqui que ele é um efeito de chroma key tem um outro canal só disso só de chroma key então se você não conhece o link tá aparecendo aí no card eu vou pegar esse vídeo que ele já tá no formato certo short eu vou jogar lá no cadenlive pronto aí ele diz aqui olha dá sugestão para mim modificar e eu vou mudar pronto já ficou nesse formato isso aqui só serviu como um modelo para mim pronto peguei aqui o vídeo da mesa e vou jogar ele agora aqui no cadenlive pronto estamos com os dois vídeos aqui e veja só ele já ficou no formato a digamos que eu jogasse esse aqui ó que é o do efeito chroma key ó e se eu colocar o da mesa por cima veja só como ele fica fica exatamente no formato de short eu posso apagar esse aqui do tela verde pronto ou poderia deixar ele por baixo mesmo e serviria sobra de preenchimento da barra preta aí se eu quiser se eu achar que tá muito pequeno o vídeo do da mesa de metalon eu poderia fazer isso aqui ó transformar na transformação eu posso dar um zoom deixa eu só aumentar a tela aqui para vocês conseguirem enxergar melhor do que eu tô falando aqui e aqui eu tenho a opção de dar zoom veja só pronto ficou até preenchida a tela toda eu posso mover para mostrar algumas partes do que eu quero a gente alguma coisa importante aqui ó eu dou play no vídeo perto barra de espaço aí pronto dou uma pausa aí no espaço aí aqui eu vou criar uma chave pronto eu cria uma chave e agora posso movimentar o aqui ó do lado ou para o outro digamos que eu vou cortar bem que eu vou serra aqui aí ficou essa chave aí aí ele vai vir movimentando ó e aí aqui eu posso criar uma outra chave com outra chave e movimentando o que eu quero mostrar veja só opa não complicar muito poderia deixar tudo pequeno mesmo já que é só para ser um vídeo curto eu vou criar um novo vou criar um novo aqui e vou deixar no tamanho de 100% ele vai ficar naquele quadrinho pequeno no meio da tela zero aqui zero aqui pronto centralizou pronto fica aí o vídeo aí no meio mesmo mostrando os efeitos aí por baixo ou você poderia colocar outro vídeo por baixo ou esse mesmo vídeo que eu tô editando ele esticado para ficar numa tela toda vamos ver se eu consigo fazer aqui demonstrar para você ver o que eu tô falando aqui ó aqui ó temos o tela verde aqui eu vou apagar ele apaguei eu vou desagrupar esse que tá aqui em cima botar ele para baixo pronto eu vou desagrupar aqui desagrupar clipe pronto vou copiar esse clipe vou fazer ele virar botar dois ctrl ctrl v pronto esse de baixo vou fazer ele preencher essas bordas pretas como fazendo aquele mesmo efeito de transformar eu vim transformar e agora vou colocar ele em tela cheia ele vai ficar lá por baixo para não ficar essa borda preta pronto veja só pronto eu tirei o áudio aqui para não atrapalhar então veja só tá em tela cheia porque já tinha transformado aqui vamos avançar para a parte onde já tá tudo pequeno pronto ó você vai ter o vídeo completo no meio ele tá certinho então todo o vídeo e embaixo tá ele esticado para não ficar aquelas bordas pretas só que como é um vídeo curto veja só ele tem cinco minutos então a ideia seria acelerar bem esse vídeo para ele dar em um minuto aí o que eu faria aqui só os pontos mais importantes do vídeo a parte de solda e a mesa pronta e colocar se você quiser saber mais sobre esse vídeo veja na descrição ou então deixe escrito aí na descrição veja a descrição ou se inscreva no canal para ver vídeos como esse ou sugestões assim mas é assim que você pega um vídeo normal e transforma no short eu poderia muito bem publicar esse vídeo aqui que ele aparecer lá como short foi assim que eu fiz com outros vídeos que eu já tenho aqui no canal por exemplo o da moto deu problema deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês a minha moto ela quebrou né eu fiz um vídeo detalhado dele também fiz um short deixa eu procurar aqui esse vídeo né tá tá na outra guia bota aqui para mostrar 50 pronto aqui está esse vídeo aqui ele foi todo gravado na horizontal e aí eu peguei e botei ele para short na vertical mas olha só como é que eu fiz 54 segundos esse vídeo ele é enorme eu acho que tem uns 20 a 30 minutos e eu fiz isso e ele só dá para assistir no celular no computador fica aquela telinha preta no meio como eu acabei de mostrar aí olha só tem a hashtag short e olha só assim que eu joguei ele teve esse monte de visualização agora já não tá mais na lista do short e aí eu coloquei esses efeitos e aparece legal no quando você está visualizando pelo celular e aí eu acelerei bastante o vídeo coloquei a música uma música bem metal e aí o vídeo ficou legal então veja só e no final coloquei isso link na descrição e quem quiser ver detalhadamente o serviço aí vem na descrição então era essa dica de hoje obrigado por assistir até o próximo vídeo E aí